Cerca de 170 milhões de reais vão ser investidos este ano nas ações do Sistema Único de Assistência Social. O principal desafio é localizar famílias em situação de miséria por meio da busca ativa, para que eles passem a receber ajuda dos programas sociais do governo. A reunião na biblioteca que fica na área rural de Engenho das Lages, cidade a 75 quilômetros de Brasília, é com líderes comunitários, professores, agentes de saúde e representantes de igrejas. O governo local quer a ajuda deles para localizar famílias que vivem na extrema pobreza. É a busca ativa do Cadastro Único. A partir da inclusão dessas famílias no Cadastro Único, é que elas vão poder fazer parte de vários programas sociais, entre eles o Bolsa Família. A ideia é organizar um grande mutirão para divulgar os programas sociais em vigor e fazer o cadastramento dessas famílias. Como o próprio governo teve essa iniciativa de vir à nossa comunidade, então fica mais fácil dessas famílias que saíram da sua chácara, vêm para cá, vêm de carroça, vêm de bicicleta, para que se enquadrem nesse programa onde eles vão ter agora acesso a esses programas sociais. Nós esperamos atender umas 200 famílias para o Cadastro, mas depois disso a gente vai ter uma repercussão mais contínua, porque esse processo de busca ativa vai durar o ano inteiro. O governo federal vai destinar ao longo deste ano 170 milhões de reais para que estados e municípios promovam ações ligadas ao Sistema Único de Assistência Social, um reforço a mais para desenvolver iniciativas articuladas com o Bolsa Família e o Plano Brasil Sem Miséria. Esse dinheiro poderá ser usado na compra de veículos para busca ativa, capacitação de pessoal, compra de material didático, aquisição de computadores e móveis para melhorar as estruturas dos CRAS e dos CREAS. Potencializar as ferramentas disponíveis, potencializar tudo o que a gente consegue na perspectiva de gestão para que a gente acelere o atendimento ao usuário. Para obter o recurso federal, é necessário ter aderido e estar habilitado ao SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Além disso, municípios, estados e o Distrito Federal precisam alcançar um valor mínimo no índice de gestão descentralizada do SUAS, que mede a qualidade da gestão do sistema em índices que variam entre 0 e 1. O piso mínimo para o repasse aos municípios é de 500 reais e para os estados é de 10 mil.